Mais de 40 escolas de 19 municípios, centenas de trabalhos desenvolvidos por alunos e professores, jovens talentos se apresentando e animando a plateia. Mas eu entendei que eu tive nada sem você. Não vou mandar uma assim, meu amor. Não deixe com a minha cabeça e me deixa assim. A primeira mostra, projetos e trajetos escolares, aconteceu na sede da Superintendência de Ensino de São João Del Rey e é resultado do trabalho feito nas escolas dos 19 municípios durante todo o ano. Nós estamos dando visibilidade para tudo que aconteceu na escola durante o ano, né? Através da música, do teatro, da dança, da ginástica rítmica. Então é um condensado, na verdade, das 40 escolas dentro dos 19 municípios da jurisdição de São João Del Rey e nós estamos trazendo aí 420 alunos com as suas direções, né? E os diretores sendo homenageados também pelo trabalho que vem sendo feito dentro da educação integral, dentro da inclusão, dentro da participação e da gestão democrática. Diversas linguagens da educação cidadã. A diversidade é o tema da mostra, algo presente nas escolas, a arte em suas diferentes formas de manifestação. Nós temos diversas linguagens de cidadã, é trazer para a nossa mostra o trabalho das escolas que trabalham com a diversidade e na formação cidadã integral do sujeito. Então o que a gente busca com a educação é que o seu seito seja formado integralmente, que ele seja um cidadão, uma formação para a cidadania. Então esse trabalho das diversas linguagens é como que a escola consegue trabalhar isso no seu dia a dia e o que ela tem para nos mostrar nessa mostra de talentos, de projetos, de trajetos dos alunos. No evento, toda a população pôde interagir, aprender e se expressar. É a comunidade tendo oportunidade de sair e mostrar, além dos muros da escola, todo o trabalho bonito que ela vem fazendo durante o ano e de anos anteriores também. Obrigado.